os partidos políticos a cumprirem a cota de gênero. Eles devem ativamente fomentar e apoiar as lideranças femininas, dando a elas o suporte e o material necessário a viabilizar suas candidaturas. E as mulheres, por favor, não aceitem emprestar seus nomes para preencher essas cotas e exijam que sejam concedidas a candidatas verdadeiras que possam disputar. Em segundo lugar, toda a sociedade deve assegurar um debate de ideias livre da violência política. Quando uma mulher expõe suas ideias em ambiente público, ela se torna, estatisticamente, destinatária de ataques pessoais, inclusive com agressões e comentários impróprios sobre o seu corpo, sua condição feminina. Muitas vezes as ideias dela são deixadas de lado e passam a discutir a condição da mulher. Isso é violência política e, hoje em dia, é considerada crime e será apurada nessas eleições. Então, todos nós ganhamos com a maior participação política da mulher, que, em geral, luta pelas causas a que se dedica e não pelo poder em si. Então, o meu recado aqui é para que todos possamos proteger, respeitar e estimular as mulheres que se dedicam à política. Bem, agora eu vou passar para o voto. Eu pedi vista desse voto. O meu trabalho aqui é muito simplificado, porque quem estudou o processo foi o relator. E o doutor Sades também estudou o processo, apresentou um dissenso, apresentou um voto divergente. Eu vou estar acompanhando o relator e vou dizer por quê. Bem, iniciando, inicialmente, vamos dizer como que é o panorama legal. Ficaram definidas em decisões anteriores do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, duas premissas que orientam o presente julgamento no que diz respeito ao abuso de poder econômico na pré-campanha. Duas. Que o abuso na pré-campanha somente se caracteriza com gastos acima da média dos demais candidatos. E, número dois, que esse gasto excessivo deve ser grave, quantitativa e qualitativamente. Então, aqui já vem o meu primeiro ponto de discordância com a devida vênia da divergência que a oficina Lux estava diante de um hard case, ou seja, de um caso difícil. Na verdade, não me parece a mim, e com todo respeito aos que pensam diferentemente, não parece ser um hard case, porque o juiz aqui não precisa integrar o conteúdo da norma. Sabemos de antemão quais normas se aplicam. Ela já está definida. No hard case, o julgador é obrigado a escolher entre dois princípios constitucionais que se chocam e providenciar uma solução moldada para o caso. Providenciar qual lei ou correlação de precedência vigora naquele caso concreto. Para essa hipótese, contudo, o TSE já realizou esse balanceamento e não precisamos construir a norma. É mais uma questão de prova, verificar se está provado que houve o gasto excessivo e a gravidade dele. O TSE diz, a tríade para apuração do abuso, conduta, reprovabilidade e repercussão, se faz diante de, A, prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir. Provas do abuso. E B, elementos objetivos, objetivos que autorizem a ferição de reprovabilidade, que é a gravidade qualitativa, e inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral. Gravidade quantitativa. E não vou me dedicar muito ao direito, porque realmente parece que está bem estipulado isso. Todo mundo tem liberdade para gastar na pré-campanha. Imagine um ambiente político em que só na campanha se possa falar de causas públicas, de política, apresentar candidato. Todo dia o povo pode falar sobre política. É um cenário aberto para que seja todo dia falado sobre isso. O que não pode é pedir voto antes daquele período de campanha eleitoral. Então, o TSE diz que todo mundo tem liberdade para gastar na pré-campanha, os partidos, os candidatos. É uma fase de debate, de ideias, de análise, de biografias. Porque o exercício da importantíssima liberdade de expressão e de informação ao eleitor demanda, sim, recursos. A pré-campanha existe no direito brasileiro, a partir da lei de 2015, houve uma redução drástica do período de campanha de 90 para 45 dias. E esse encurtamento do período eleitoral, embora tenha economizado recursos nas campanhas, demonstrou-se ser um pouco curto para o debate político. Então, é de interesse da democracia, o direito de cidadão que ocorra, apresentações políticos, o debate de ideia, viabilizando escolher quem vai administrar. O pré-candidato pode gastar, ou só não pode gastar, bem acima da média dos demais para não desequilibrar o pleito, retirando as chances dos menos aquinhoados, o que torna absolutamente necessário examinar quantos outros gastaram. Eu não posso dizer que o Sérgio Moro gastou mais, se eu não sei quanto que os demais gastaram. Então, eu vou enunciar aqui o meu primeiro capítulo, Caracterização do Abuso. Um, gastos acima da média. Como saber se o Sérgio Moro gastou na pré-campanha mais do que o candidato médio se não sabemos quanto gastaram os demais? Os candidatos prestam contas de seus gastos de campanha quando está no período de campanha eleitoral. Então, a Corte vai analisar se ocorreu um abuso de poder nessa fase, porque todo mundo já apresentou as contas. Porém, na fase da pré-campanha, não tem a realização dessas contas. A lei não exige que sejam prestadas contas. Dessa forma, nesse caso aqui, nós não temos o valor que os outros partidos gastaram, como teríamos se fosse no período da campanha. Logo, a prova deveria ter sido realizada nos presentes altos, ainda que ser necessário sob a forma de perícia. Uma perícia, ir lá, analisar quanto todo mundo gastou, cada partido gastou, e verificar se o que o Sérgio Moro gastou estava fora da curva. Ao falar em média, é matemático o exercitir de fatores comparativos. A média, também chamada média aritmética, na linguagem corrente, corresponde à soma dos valores de um grupo de valores dividida pelo número desses componentes. Nenhuma grandeza sozinha vai refletir, então, se é abuso. Ainda mais se ele vem, como no caso, composto por gastos partidários, entrelaçadas com as supostas despesas de propaganda, misturando despêndios de diversos protagonistas com diversas finalidades a ampliar as grandezas numéricas. Como há gastos partidários, alegados pela parte autora, seria necessário examinar, inclusive, se os outros partidos também incidiram nas mesmas despesas, pela mera necessidade de existir funcionário e perseguir os objetivos deles. Sem que os demais apresentem as suas contabilidades, não se pode saber se os gastos do investigado, investigado é o Sérgio Moro, sempre que eu falo em investigado, é o Sérgio Moro, e os investigantes seriam os partidos que ingressaram à ação. Como saber se os gastos do investigado constituem outlier, ou ponto fora da curva, sendo certo que, para apuração do ilícito eleitoral de abuso de poder econômico, são necessários dados empíricos assimiláveis, conforme lição do ministro Luiz Felipe Salomão, num recurso lá do TSE. Tal exigência, repita-se, se torna ainda uma experimenta, e daí é permitir que despesas também dos partidos sejam consideradas como gasto pré-decampanha, aluguel, condomínio de imóveis, bens permanentes, remuneração do dirigente partidário, gasto com advogados, e não aquela propaganda ou aquela menção que se dirige propriamente ao candidato. E o fato de terem incluído esses gastos de partido, inclusive, diferencia esse caso do outro caso da senadora Selma, que vem sendo invocado, porque lá só tinha gasto de panfleto, com propaganda, bem dirigida a uma candidatura. Aqui não, aqui já tem gastos de partido, não dá nem para saber quanto por cento desses gastos de partido podem corresponder aos gastos de campanha, porque a campanha é um fato isolado diante de uma realidade universal partidária. Neste caso, mas ainda seria necessário cotejar os gastos de todos para fins de comparação que reduziria, inclusive, a autonomia partidária. Imagine, tem certeza que os partidos querem vir aqui na justiça eleitoral, submeter ao juiz eleitoral todos os gastos pré-campanha do partido, do diretório, não sei mais de quem, que eles realizaram, isso vai contra a própria autonomia partidária deles, como dizia Iosco, Cuidado com o que você deseja. Eu duvido que seja de interesse dos partidos virem oferecer aqui a possibilidade de abrir essa contabilidade para escrutínio da justiça eleitoral e dos outros candidatos dessa forma. E também é impossível aplicar um critério pretendido pelos investigantes de que a pré-campanha atinja meros percentuais, 30 ou 10, ou seja lá o que for, por cento, do valor da campanha, porque o valor da campanha não inclui os gastos partidários, seria necessária talvez a realização de uma perícia que tabulasse os dispêndios de todos os candidatos e partidos, categorizasse esses gastos e extraísse essas médias. Se para dividir a ver de uma empresa a gente faz uma perícia, imagine então para tirar o senador da república eleito se essa perícia não seria necessária, ou pelo menos mais provas. Assim, para descobrir se houve o gasto acessível, é obviamente necessário comparar, estabelecer médias e excessos justamente porque o abuso consiste por definição em um super uso, em usar mais do que os outros. De fato, é o que pensa o TSE, não se trata no caso de, aspas, eu estou citando o TSE, não se trata no caso de transformar o candidato investigante em investigado, mas sim de se constatar a impossibilidade lógica de se falar em desproporcionalidade da projeção de uma candidatura sem dimensionar o quanto foram expostas as demais candidaturas. Até para saber se uma pessoa é alta ou baixa, é necessário compará-la com a média de altura das outras. A comparação é o que fará com que o elemento destruí do conjunto. Ocorre que os investigantes afirmaram que o Sérgio Moro gastou mais do que eles, mas não provaram o quanto eles gastaram. Podemos então supor que nenhum partido realizou despesas em período do calendário eleitoral em que um candidato pode e deve se apresentar perante a sociedade para incrementar o debate político? Devemos presumir que os oponentes na pré-campanha não fizeram evento festivo, não usaram segurança, não viajaram de avião, não remuneraram dirigentes partidários. Os oponentes então não usaram as smartphones, por isso que devemos então punir o Sérgio Moro porque usou quatro telefones de que se valeu a sua equipe, porque os outros também não utilizaram, não tinham sede, não utilizaram o móvel próprio alugado, não fizeram um coffee break em evento de filiação ou algum outro evento com a presença do candidato, o coffee break custou 1.800 reais e eu acredito que o oponente Álvaro Dias estava inclusive no coffee break se essa despesa talvez não seja nem só do, não seja nem excessiva sobre esse aspecto. Os autores realmente pretendem instituir essa via dispendiosa de controle da corte eleitoral sobre suas decisões de gastos, querem malferir a sua própria autonomia partidária para que todos os centavos gastos sejam escrutinados pela justiça eleitoral sob o risco de tirar o candidato eleito deles, pretendem que, tornar regra que gastos em segurança revertam como gastos de campanha, se o candidato que estiver ameaçado de morte por letal facção criminosa do país não pode blindar o carro pois tal despesa irá implicar em sua cassação. Quanto à questão das despesas de segurança obviamente é uma despesa que não aparece na campanha, uma despesa que ninguém quer fazer e que afasta realmente o candidato do seu eleitorado e não sei se isso teria alguma vantagem para desequilibrar a eleição. Enfim, a demanda seria improcedente só e tão somente pela impossibilidade matemática de que seja fixado excesso na pré-campanha com a inclusão desses gastos partidários, e sem que se saiba o gasto médio dos demais opositores. Então essa é a primeira parte do voto. Bom, a segunda parte. Mesmo que a gente admitisse que essa primeira parte não fosse já suficiente para jogar por terra essa ação, essa investigação. Os maiores gastos, aqueles gastos milionários não estão comprovados nos autos, até ao contrário, tem prova de que não foram feitos pelo Sérgio Moro. Eu vou falar sobre isso um pouquinho. ainda que não fosse necessária a comparação com os gastos dos demais partidos, não eram os autos, prova da maioria das despesas imputadas a Sérgio Moro. As despesas grossas, aquelas mais expressivas, tal como o eminente relator, consideram efetivamente comprovadas apenas as despesas cujos comprovantes de contratação ou de pagamento existem no processo. tem uma divergência bem grande, que foi o voto divergente que considerou comprovados duas despesas com duas empresas, D7 e 2022. É D7, Produções Dematográficas, e a empresa 2022, Comunicação. Por essas duas despesas, o partido Podemos foi demandado em juízo. A divergência aparece pontual, mas na verdade ela é significativa, porque esses contratos envolvem cifras milionárias. Um deles envolve o valor de 2 milhões de reais e o outro 14 milhões de reais. Foram celebrados acordos para a sua quitação, para a quitação desses contratos lá no final quando essa ação de investigação já estava concluída praticamente em sua instrução e eles estão sendo apontados, esses dois contratos, mas não há prova de que esses contratos favorecessem o Sérgio Moro. vou falar primeiro do contrato da 2022 Comunicação SP. Do documento juntado pela Federação Investigante no processo, verifica-se que o Podemos firmou lá um contrato preliminar em 2022 por meio do qual ajustaram um compromisso de firmar um dia um contrato definitivo para prestação de serviços de comunicação nas eleições. Esse contrato tinha o valor efetivamente de 14 milhões e 800 mil, só que ele era um pré-contrato e para que esse contrato se convertesse num contrato verdadeiro, a condição era a escolha de candidato a presidente na Convenção Nacional do Podemos. Então, vou tentar explicar de uma outra forma mais clara, talvez. Fizeram um acerto de que, se na Convenção fosse indicado algum candidato ao Podemos, aquele contrato de 14 milhões ia começar a valer. Só que aconteceu o seguinte, na Convenção já não existia mais nem o Sérgio Moro filiado naquele partido, no referido contrato preliminar não há qualquer menção a Sérgio Moro, tampouco se verifica a cláusula que preveja a exclusão de serviços durante a pré-campanha, a inclusão de serviços. Ocorre que o Sérgio Moro nunca foi escolhido candidato à presidência na Convenção, pois desfiliou-se do Podemos em março e as convenções se realizaram em julho. O que aconteceu com esse contrato? Esse contrato dizia, olha, é um pré-contrato, quando houver a Convenção, se vocês tiverem candidato eu vou fazer o serviço de mídia, só que não apareceu o candidato do Podemos, esse contrato morreu e está sendo trazido agora pelo PT e pelo Podemos, enfim, por todos os partidos investigantes para dizer que o Sérgio Moro gastou esses R$14,8 milhões, só que esse contrato não foi nem executado, nunca foi executado. A empresa 2022 entrou com uma notificação extrajudicial encaminhada ao Podemos dizendo assim, em razão de vocês não terem lançado candidato nenhum à presidência eu vou cobrar multa do contrato. Realmente, na cláusula 6 do contrato tinha, naquele contrato preliminar que nunca acabou sendo realizado, esse contrato até foi firmado no mesmo mês em que o Sérgio Moro se desfiliou do Podemos essa cláusula previa a possibilidade de que não efetivando a aviança haveria uma multa. Eles cobraram multa porque não aconteceu a realização do contrato. Os documentos trazidos pela própria investigante comprovam que a contratação não se efetivou e portanto os serviços não foram prestados. Talvez por isso que o Podemos apesar de ter adotado postura extremamente colaborativa com o juiz ao ser instado a exibir alguns documentos nesse processo não trouxe aos autos nenhum documento alusivo a esse contrato da empresa 2022. Para se contrapor a essa conclusão lógica lá no final do processo apenas em sede de memoriais ou seja eles distribuíram para nós juízes um tipo de um acordo um documento entre a empresa 2021 e 22 e o Podemos dizendo que entraram em acordo naquela cobrança da multa e que esse valor seria abre aspas referente aos trabalhos desempenhados em favor da pré-campanha de Sérgio Moro o contrato nem servia para isso na hora de fazer o acordo botaram essa palavrinha lá dentro observe-se por essencial que nunca foi apresentada a comprovação do efetivo pagamento desses valores eles teriam pago 1 milhão 143 mil em um acordo a título desse contrato mas nunca foi juntada nesse processo aqui comprovante de pagamento dos valores aludidos mediante um documento de transferência bancária instrumento de quitação lançamento contábil recolhimento do imposto incidente o termo de acordo repita-se nunca foi juntado aos autos nem o termo de acordo foi juntado aos autos tendo sido apresentado aos julgadores pela investigante Federação Brasil da Esperança quando da distribuição de memoriais e referida também da tribuna no dia do julgamento aqui os capazes de na guerra de narrativas causar impacto midiático em razão da cifra milionária não é um fato notório então considerar tal escrito viola frontalmente o contraditório constitucionalmente garantido o juiz não pode julgar um processo com base num documento que nunca entrou no processo nunca entrou nos autos não fosse isso a petição que noticiou o acordo na execução de título extrajudicial nessa ação que em 2022 entrou contra o Podemos ela mencionou de modo genérico que a demanda se referia a trabalhos desempenhados em favor da pré-campanha de Sérgio Moro mas ela colide com as disposições constantes do contrato preliminar cuja eficácia estava vinculada a evento futuro incerto que nunca se concretizou assim como colide com a própria causa de pedir da demanda que a objetificou que acusava a resolução contratual sem realização de nenhum serviço se fosse uma inovação se fosse um adendo contratual ela teria que ter outra forma então não passa de uma declaração firmada pela empresa e pelo partido em data posterior ao ajustamento dessas investigações aqui o que talvez tenha influenciado o seu teor e conteúdo cuja velocidade não se pode verificar em resumo essas despesas milionárias estariam sendo comprovadas por meio de um escrito particular do partido Podemos que é um opositor ao hora investigado foi apresentado no apagar das luzes dando a entender que os milhões relativos a tais contratos foram revertidos a pré-campanha o que colide com o próprio instrumento e esse documento não tem nenhuma validade jurídica e agora eu vou vir com dez argumentos aqui do porquê que não tem nenhuma validade jurídica um se trata de documento produzido pelo partido opositor em seu próprio interesse probatório dois não contém se elementos suficientes a identificar qual o trabalho realizado que foi feito a favor do Sérgio Moro vale dizer é vago e não tem menção a fatos jurídicos determinados limitando-se seu conteúdo a uma frase genérica que alude a serviços prestados três colide frontalmente com o teor do próprio contrato que não era para essa finalidade e com a demanda judicial ele atrelada quatro não foi juntada no processo durante a instrução e nem sobre ele se permitiu o contraditório que é constitucional a parte tem que ter o direito de falar sobre esse documento cinco entabulado entre partes antagônicas em processo judicial não integrado pelo Sérgio Moro se esse documento foi juntado num outro processo essa juntada não faz efeitos aqui porque isso esbarraria nos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada seis lavrado sem menção ao efeito das penas da lei não foi uma coisa que eles declararam os respeitos da lei nem tem esse efeito sete firmado em circunstâncias nas quais a satisfação de um crédito dele dependia desinteressando ao credor o teor ali constante porque para o credor ele queria receber um milhão e quatrocentos e não interessava o que estava sendo dito oito foi desacompanhado de provas do efetivo do pagamento nove consistente e com muita boa vontade não mais do que o início de prova material dependente de complementação por prova testemunhal mas o investigante dispensou ouvida a oitiva do empresário lá da 2022 então essa afirmativa nunca veio para os autos e tudo isso em um cenário em que o TSE exige prova robusta pois vai usurpar mandato eletivo atingindo o direito tanto do cidadão eleito quanto do povo que elegeu ressalto que os dois investigantes arrolaram Pablo Alejandro Nobel sócio da 2022 como testemunha e que o requerimento foi deferido o juiz falou vamos lá ouvir essa testemunha para ver se realmente realizou trabalhos para Sérgio Moro contudo houve a desistência da produção da prova que poderia esclarecer as inconsistências entre os documentos apresentados pela Federação Brasil Esperança note-se que esta corte não admite declarações unilaterais sequer para aferir a regularidade de despesas em prestações de contas com mais razão não poderá fazê-lo para reconhecer a existência de contrato que envolve quantias voltuosas também tem esse outro contrato que é da D7 produções cinematográficas algo muito similar aconteceu aqui porque o partido liberal instruiu a sua petição inicial com uma cópia de uma ação monitória que essa D7 produções cinematográficas teria ajuizado contra o Podemos pretendendo comprovar a contratação do serviço e a cobrança judicial da dívida consta que o contrato celebrado entre o Podemos e a empresa D7 tinha por objeto a prestação de serviços em assessoria em comunicação social marketing e publicidade inclusive com a criação de estratégia produção e entrega de inserções partidárias e não do candidato partidárias estaduais e nacionais do contratante Podemos no primeiro semestre de 2022 nunca falou que esse contrato servia para beneficiar o candidato na pré-campanha também a notificação extrajudicial que precedeu essa monitória refere que a empresa estaria executando serviços contratados inclusive com a organização de estratégia entrega de todos os vídeos de inserções partidárias solicitadas pelo notificando nesse contrato então somente havia referência ao Podemos nada ao pré-candidato Sérgio Moro de novo nesse contrato que nada dizia depois veio aparecer um termo de transação dizendo que os serviços eram para o Sérgio Moro só antecipando aqui bem quando ocorreu o ajuizamento da ação monitória é que daí veio a informação de que o objetivo do contrato era produzir conteúdo e estratégia para sobretudo alavancar a imagem do réu que era o Podemos o réu e de figuras proeminentes do partido várias como a título exemplificativo a deputada federal Renata Abreu e o recém-filiado Sérgio Moro sendo definido que a prestação de serviços ocorreria no primeiro semestre de 2022 ditação monitória apresentada pela D7 não foi instrumida com a prova da prestação de serviço nunca foram juntados aos arquivos digitais dos vídeos alegadamente produzidos para que você possa avaliar o seu teor para que você possa aferir quais deles segundo a própria inicial teria beneficiado qual desses personagens o Podemos a Renata Abreu o Sérgio Moro e quem sabe até o próprio Álvaro Dias que era do Podemos como atribuir todas essas inserções que não estavam no contrato aliás ao candidato Sérgio Moro tinha um monte de beneficiados inclusive o partido observe-se que a inicial da monitória menciona Sérgio Moro talvez por estratégia postulatória a vez que nenhum serviço a ele constava do contrato e a moratória e a monitória tipo da demanda absolutamente adestrita esse contrato por outro lado nenhuma outra notícia cerca do andamento dessa ação monitória veio aos áudios depois a gente não sabe o que aconteceu com ela a parte poderia o partido poderia o investigante poderia ter pedido o oficiamento lá na vara cível onde tramitava essa ação mas nunca fez isso novamente em sede de memoriais foi apresentada uma petição dirigida ao juiz lá da monitória noticiando essa relação a outro acordo do Podemos e constando assim que tinham sido realizados em favor da comissão executiva nacional do partido e do então pré-candidato à presidência sem no entanto fazer menção a quais trabalhos seriam esses ressalto assim como no caso do processo movido pela empresa 2022 que esse acordo nunca foi juntado aos autos e etc toda aquela ladainha igualzinha ao anterior e aqui eu abro um capítulo porque como eu estou aqui me manifestando depois do voto do relator e depois da divergência eu vou ter que mencionar por que eu não concordaria muito bem com o que disse a divergência em relação a essa prova eu digo a divergência no entanto parece admitir traz escritos como prova afirma que a validade dessa declaração particular prevalece pois não pode ser desafiada pela aspas mera alegação de que não refletiam a realidade fecha aspas eu discordo disso eu não quero ser a dona da verdade mas eu não vejo dessa forma eu discordo disso com a devida vênia na medida em que o referido acordo apesar de noticiado não foi sequer juntado aos autos e não foi oportunizado aos investigados que sobre ele se manifestassem ou requeressem outras produções de contraprova e daí também vem a divergência e diz aspas se o partido fala que comprou um carro a loja reconhece que vendeu um carro fecha aspas foi a analogia usada no voto divergente com a minha desculpa sincera eu não sou dona da verdade mas me parece que isso não se aplica a compra de um carro se comprova pela nota fiscal da loja não por uma declaração entre a loja e o comprador essa nota fiscal vai indicar todas as características do veículo marca, modelo, renovão, chassis, etc e não se prova por essa declaração particular ainda se a compra do carro por outras pessoas fosse precisamente o fato controverso de um outro processo de um dado processo a influir no direito de terceiro como aqui e se ela não é reconhecida pelas partes do processo essa afirmação da loja foi instrumentalizada por declaração particular e não por nota fiscal e mais do que isso está em oposição a tudo quanto está nesse processo a prova apenas irá se completar com a evidência material da existência desse carro a demonstração da tradição desse carro a transferência do dinheiro e outros elementos botar uma testemunha na frente de juiz assim porque não comprovada a vinculação entre a contratação e a pré-campanha de Sérgio Moro bem como a prestação efetiva de algum serviço a ele não vou considerar como o relator já não fez as despesas com essas duas empresas 2022 e D7 bom agora eu terminei o que eu tinha de dizer em relação às despesas porque no mais eu concordo com o voto do eminente relator eu tenho um apontamento ou outro mas eu não vou ler vou resumir aqui a minha a minha exposição vou passar agora para o capítulo da gravidade seria o segundo capítulo do meu do meu voto segundo e último tá os dois aspectos da gravidade isso já está bem delimitado pelo TSE porque além dos investigantes comprovarem os gastos acima da média dos demais candidatos para que a corte possa expulsar um senador do seu mandato concedido pelo povo tem que também esse excesso comprovado ser grave e eu vou ler aqui o que o TSE diz gravidade são elementos objetivos objetivos não é a criação mental que autorizem um estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito de modo a afirmar que são dotadas de reprovabilidade a reprovabilidade geralmente é quando uma conduta é contrária à lei então gastar dinheiro aqui nesse caso nesse contexto não é contrário a lei porque a lei permite o gasto enfim não há um choque com a lei uma reprovabilidade como uma compra de votos por exemplo a compra de votos ganharia sozinha a reprovabilidade ela não precisava nem mostrar impactos na campanha mas como não teve uma infração da legalidade aqui nesse caso restaríamos com essa segunda segundo aspecto da gravidade então o primeiro é uma reprovabilidade uma gravidade moral digamos assim e o segundo inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral que elas tiveram condão de desequilibrar o pleito é mais nesse segundo ponto que eu vou gastar o tempo dos senhores tendo em vista que a questão da legalidade não está presente não foi comprovado o dólar ou uma fé do candidato tampouco a prática de qualquer ilícito cito de persia e então eu vou passar diretamente para o aspecto quantitativo da gravidade precisa ter significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral então é interessante porque também sob o prisma da gravidade não só sob o prisma do elemento da causa de pedir ali também sob o prisma da gravidade os investigantes teriam ônus de comprovar quanto mais foi gasto por Sérgio Moro identificando assim também se esse excesso teve o potencial de causar desequilíbrio mas vamos deixar isso de lado no núcleo da gravidade quantitativa está uma pergunta Sérgio Moro teria sido eleito por gastar muito mais do que os oponentes ou por outros fatos como por exemplo a sua biografia simplesmente em sã consciência a tal correlação não pode ser objetiva e seguramente afirmada que ele só conseguiu ganhar nas urnas porque gastou nessa pré-campanha se a gente tem dúvida de que esse dinheiro a mais que deu pra ele o cargo parece que essa dúvida existe como eu vou comprovar essa dúvida é conversível em favor da soberania das urnas ou bem fica provado que ele só conseguiu o cargo por causa desse dinheiro a mais ou então a gente deixa as urnas decidirem 3.1 o poder do dinheiro é o título desse capítulo desse subcapítulo o eminente relator cogita que o grave impacto dos gastos em pré-campanha não estaria demonstrado mesmo porque Sérgio Moro já era conhecido pela Lajajato a respeitável divergência ao explicar sua concordância afirma que não que não era pela biografia que era mais pelo dinheiro que mais dinheiro significaria mais votos e resumindo acaba por estabelecer uma correlação forte e direta entre os dois elementos como quem diz ganhou votos porque tinha mais dinheiro e não digo eu porque tinha mais biografia mais dinheiro o argumento me parece com a de vida veneno é falacioso não apenas por não constituir lei universal a vida está plena de exemplos em contrário a começar pelo triunfo do Bolsonaro em 2018 mas também porque o raciocínio contém uma impropriedade lógica afirmar a relação de causa e efeito entre Vitória e Sérgio Moro e seus gastos a mais não comprovados é incorreto porque há outras causas há concausas há causas concorrentes que truncam essa suposta correlação direta justamente angaria mais investimentos o candidato que já é mais apto a obter mais votos estamos diante do paradoxo do Tostines os candidatos que tem o potencial de fazer mais votos obtém mais investimentos gerando dúvida fundada sobre em que proporção a vitória pode ser atribuída mais ao financiamento ou mais a força do candidato que justamente por ser forte o captou captou esse financiamento as teorias que tratam da causalidade contemplam fenômenos que truncam a simplística relação direta entre caso e efeito como a retroalimentação feedback círculo vicioso enfim há interferências há causas que são promovidas por estados que colaboram para que elas mesmas ocorram nas eleições a causalidade direta não é a lei autoaplicável assim como a lei do dinheiro não é e vários fatores estão a truncar a relação entre investimento e fazer votos ademais os candidatos opositores não eram depauperados mas sim providos de recursos diversos cada um com seu diferente arsenal com capital político com seus pontos fortes e fracos a seu modo repita-se precisaria que o Sérgio Moro tivesse aparecido com mais recursos do que os outros está escrito aqui no voto do TSE a desproporcionalidade da exposição de uma candidatura é um juízo que se faz comparativamente com as demais item 3.2 ainda falando sobre a gravidade e sobre os argumentos que a respeitosa divergência que eu admiro muito acabou lançando como no seu voto eu intitulo o capítulo 3.2 como o paradigma do Joaquim Barbosa outro argumento trazido pela respeitosa divergência buscando desatrelar a biografia de Sérgio Moro de sua vitória nas urnas foi o seguinte vou abrir aspas ora se a fama de magistrado fosse suficiente para de per si tornar o bom devoto é de se perguntar com devido acatamento porque do eminente ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa que se popularizou como relator do Mensalão não ter saído candidato como um dia se chegou a anunciar bom talvez tenha sido porque ele não quis e não porque ele não tenha se tornado bom de voto ou porque ele seja ruim de voto eu peço mil desculpas por discordar mas a divergência quer sugerir que a circunstância de Joaquim Barbosa não ter se candidatado poderia de alguma estranha forma comprovar que ter atuado em grande operação criminal de corrupção não atrairia votos senão Joaquim Barbosa se candidataria mas na verdade não é um raciocínio muito correto porque a falácia ou sofisma ocorrem quando as premissas são encardeadas de forma a aparentar lógicas mas elas não tem lógica elas induzem a erro eu vou dar um exemplo de sofisma aspas quando chove a grama fica molhada hoje a grama está molhada logo hoje choveu nesse exemplo o contexto ou outros fatores que podem ter influenciado o fato não são considerados existem outros fatores alguém pode ter ido lá e molhado a grama é a mesma coisa aqui no caso do ministro Joaquim Barbosa pode ser que ele não tenha concorrido às eleições porque ele não queria ocorre que o ministro Joaquim pode não ter se candidatado por uma miríada de outros motivos misteriosos ele mesmo refere motivos pessoais e vou abrir aspas talvez não teria estômago de aço como avaliou o Márcio França disseram que para entrar na política precisa de estômago de aço e Joaquim Barbosa não tinha as cogitações da época giraram em torno de um ato mesmo de vontade não relacionados a suspeita de insucesso nas urnas e trago aqui alguns artigos de jornal da época mas já que surgiu o exemplo já que o exemplo de Joaquim Barbosa foi levantado vamos dissecá-lo pois ele leva uma conclusão oposta àquela pretendida em 2012 época do mensalão uma sondagem realizada pelo Instituto IPSP e publicada por vários periódicos como Exame Folha de São Paulo concluiu que como consta da manchete abre aspas Joaquim Barbosa poderia ter 50% dos votos se fosse candidato fecha aspas a pesquisa foi feita pelo telefone com eleitores de todo o país entre as pessoas que foram vidas na sondagem 26% disseram que com certeza dariam seu voto a Barbosa e outros 24 disseram que poderiam votar nele só os que não escolheriam o ministro eram 15% e 31 não conhecia então ele realmente tinha 50% dos votos no ano seguinte de 2013 novamente essa pesquisa foi feita e novamente ele teria vantagem o presidente do Supremo Tribunal eu vou abrir aspas o presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa lidera a corrida eleitoral entre os manifestantes de São Paulo para ocupar o lugar de Dilma Rousseff na presidência da república segundo pesquisa da Folha realizada na quinta-feira segundo levantamento o ministro é preferido de 30% dos entrevistados seguidos da ex-senadora Marina Silvia com 22% eu vou pular agora para o ano de 2016 no ano de 2016 novamente o ministro lidera ranking de opinião pública Joaquim Barbosa dessa vez tendo o data folha divulgado ocupar o primeiro lugar numa lista das 12 autoridades mais confiáveis da nação brasileira ele era o número 1 curiosamente na mesma lista encontrava-se o investigado Sérgio Moro e ainda não havia realizado os atos de pré-campanha agora em discussão então mesmo antes dos atos de pré-campanha ele era uma das 12 personalidades mais confiáveis claro que muita coisa aconteceu de lá pra cá mas o que eu quero dizer afinal é que o Joaquim Barbosa ter ou não ter se candidatado não prova ou deixa de provar que ser magistrado em grande operação de corrupção não atrai votos mas o fato de constar em várias pesquisas e ter sido cogitado como um candidato viável demonstra o oposto que esse tipo de biografia atrai o eleitorado num país sequioso de combate à corrupção há sim uma inegável correlação ainda que parcial entre ambos os fatos aferível objetivamente por paradigmas por pesquisas de intenções premiações internacionais e outras evidências notórias mais seguro do que buscar eliminar tal correlação perquirindo sob a misteriosa não candidatura de Joaquim Barbosa seria afirmá-la mencionando a vitória de Deltan Dallagnol e da própria Rosângela Moro Deltan Dallagnol também ligado à Lava Jota foi mais votado deputado federal do Paraná com 345 mil votos e tal placar por óbvio não se deviu a nenhum ato de pré-campanha presidente a evidente correlação entre os dois protagonistas da operação criminal ambos tendo obtido a projeção nacional em processo que se manteve por meses a fio em horário a nova televisão brasileira a própria Rosângela Moro sem histórico na esfera pública foi eleita deputada federal por São Paulo estado que nem era dela com 2017 mil votos valendo-se evidentemente em capital político do ex-marido juiz que agora sabemos efetivamente transbordou as fronteiras e foi para o seu estado foi para fora do estado de origem mesmo julgamento da presente investigação aqui agora é prova de que o senador é conhecido em virtude da Lava Jato ou de outros feitos antes da pré-campanha porque a transmissão do primeiro dia de julgamento via YouTube só no sítio UOL foram 118 mil visualizações atraiu assistência de centenas de milhares de pessoas que externaram comentários amorosos ou raivosos comentários esses em muito atrelados à operação Lava Jato à saída do Bolsonaro e outras situações em que se envolveu o candidato verdadeira torcida em praça pública na atual praça pública virtual demonstrando grande emocionalidade em relação à pessoa dele a presença de tantos formulando mensagens de amor e de repúdio ao parlamentar é indicação de seu grande protagonismo público alguém poderia dizer em sã consciência que foram os poucos meses de pré-campanha para presidente que tornaram o Sérgio Moro conhecido e que atraíram tamanha audiência e com tanta vibração a esses entediantes discursos jurídicos desse julgamento mas e quanto ao profundo ódio que milhares nutrem em relação ao investigado também foi decorrência de seu pré-campanha a presidência pelo Podemos obviamente deve-se a condução da Lava Jato e os atos lá perpetrados de uma arena de intensa polarização porque há muita manifestação de raiva em relação a ele uma emocionalidade altíssima que jamais poderia ser justificada por essa pré-candidatura e a presidência e também não seria possível separar as plateias que simpatizam das que odeiam o senador atribuindo aquelas que simpatizam a motivação da pré-campanha e aquelas que odeiam o ter conduzido a Lava Jato por último ainda na análise da repercussão dos atos de pré-campanha não se exclui cogitar tenham sido mais prejudiciais do que favoráveis ao senador tendo em vista a confusão de propósitos sempre me disseram que as mensagens que confundem os eleitores são as piores e os eleitores não sabiam se ele ia para presidente para senador ou para São Paulo ou no Paraná então eles confundiram os propósitos ou vindas e vindas ouve o fracasso na troca de domicílio ouve derrotas perante a justiça eleitoral e ainda ele passou pela busca da conquista do cargo por o estristado em São Paulo em traição aos paranaenses notórios desentendimentos que teve com Álvaro Dias político que conta com bastante popularidade no Paraná acredito que tudo isso tenha mais prejudicado do que ajudado na verdade teria que fazer uma pesquisa para saber se esses eleitores que votaram nele votaram por causa da pré-campanha ou apesar da pré-campanha como diz a defesa em disputa em que os principais concorrentes eram um senador candidato à reeleição e ex-candidato a presidente que é o Álvaro Dias e um deputado federal em exercício apoiado pelo então presidente da república e pelo governador do estado que era o Paulo Martins não é possível cogitar-se que as ações de pré-campanha exercidas pelo investigado foram exorbitantes do que poderiam os outros dois eu vou citar novamente o TSE aqui por certo não são Álvaro Dias e Paulo Martins dois abre aspas tíbios oradores da esquina fecha aspas como aventado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho a serem protegidos do poderio de Sérgio Moro porque ele diz nesse voto que o abuso do poder econômico serve para não eliminar da disputa os tíbios oradores da esquina entra um candidato muito poderoso e elimina os candidatos que não tem condições bem em vista de todo já exposto eu tenho a honra de acompanhar o voto eminente relator no sentido de julgar improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral propostas peço desculpas por ter sido obrigada a trazer aqui discordâncias a gente não gosta de discordar eu não sou a dona da verdade por certo meu voto está pleno de defeitos cheios de erros é apenas diferenças de ponto de vista mantendo todo o respeito a todos os colegas aos advogados as pessoas que pensam diferentemente de mim é esse o meu voto senhor presidente devolvo a palavra obrigado a senhora Cláudia Cristina Cristofani a presidência endossa aqui as considerações de vossa silência da violência contra a mulher violência de gênero o tribunal regional eleitoral tem feito várias manifestações convênios a fim de que seja combatida a violência política de gênero então endosso tudo o que vossa silência disse a respeito desse ponto a autoridade que vossa silência tem de ouvidora da mulher do tribunal regional eleitoral do Paraná dando continuidade aqui ao julgamento eu tenho a hora de conceder a palavra ao eminente desembarador eleitoral desembarador Júlio Jacobi Júnior senhor presidente seu nome eu cumprimento todos os membros da corte quero também fazer uma saudação especial aos servidores que tem se empenhado nessas sessões na pessoa da doutora Daniel os cumprimentos também a procuradora regional eleitoral a pessoa do doutor Marcel queria seu presidente também fazer a obrigação nossa saudação a grande capacidade que a gente teve da tribuna e eloquência dos nossos advogados o Paraná continua sendo o celeiro de grandes eleitoralistas e ter grandes debates de assuntos que vão repercutir não apenas nos assuntos do passado mas nas eleições que estão prestes a acontecer mostra que os debates que sempre se iniciam aqui e no CBDE esse ano nós fomos para a nova e nona edição do maior congresso de direito eleitoral do Brasil aqui no Paraná no mês de junho esses debates que começam aqui se continuam em trazem luz para a realidade que é a preocupação que o Paraná tem que a justiça eleitoral tem de trazer a atualidade dos conceitos jurídicos e a aplicação deles dentro das alterações legislativas existentes e justamente por essa razão seu presidente e quero elogiar aqui o nível dos debates na pessoa do desembargador Falavinha que está ao meu lado trouxe um voto importante trazendo vários conceitos também o voto divergente trazido pelo desembargador José Rodrigo Sade traz uma visão distinta sob outra ótica trazendo outros conceitos e hoje como não podia esperar menos a desembargadora Cláudia traz uma terceira visão e uma visão que traz luz para o presidente a uma alegação que não tinha escutado nem da tribuna nem nos debates que é a questão da necessidade na visão da desembargadora de ter uma comparação entre os gastos realizados na pré-campanha em especial entre os demais candidatos que disputaram é um enfoque novo além de todas as justificativas que é trazida e também especial em relação a potencialidade que ela traz desses gastos poderem refletir ter necessidade de refletir na na justa causa ou não para a cassação do mandato por essas razões senhor presidente dada essa inovação que o voto traz e essa nova visão eu não tenho outra alternativa senão pedir vista do processo e considerando que é os debates continuam e a data que o senhor designar para essa sessão eu estarei pronto para votar aqui me parece que foi anunciado do julho encerramento do julgamento no dia de hoje então eu quero saber se os demais colegas adiantam aqui o voto porque o pedido de voto de vista de vossa excelência o processo continuaria amanhã senhor presidente mas eu quero só só é possível isso no regimento interno quero saber se tem algum colega aqui que vai querer adiantar o voto então eu pergunto ao desembargador na sequência aqui o desembargador Anderson Ricardo Fugaça quer adiantar o voto senhor presidente eu pretendo aguardar a vista do senhor senador Guilherme Frederico Hernandes Dens senhor presidente pois não primeiro gostaria de cumprimentar a Lenz cumprimentar todos os membros da corte cumprimentar o nosso senhor representante do ministério público doutor Marcelo Godói a senhora Daniele que secretaria esse julgamento os advogados que já se manifestaram que já fizeram suas sustentações orais na tribuna doutor Petnin doutor Bruno e doutor Guedes senhor presidente eu na verdade esse processo ele já está em andamento há algum tempo nós já tivemos um tempo que no meu entender foi suficiente para eu formar minha convicção foi proferido o voto do relator no sentido da procedência dos pedidos iniciais foi proferido um outro voto também bem lançado pelo doutor Saad no sentido da improcedência agora a desembargadora Cláudia veio proferiu ah exatamente desculpe o contrário o doutor o desembargador relator pela improcedência dos pedidos pelo não acolhimento da cassação do investigado o doutor Saad pela é pela é pela cassação do investigado é como eu disse nós já estudamos esse processo eu formei minha convicção né claro que sem embargo de rever alguns posicionamentos depois de ouvir o voto do doutor Júlio Jacob quero deixar claro senhor presidente que essa atitude esse pedido antecipado de vista isso não tem nenhuma inovação porque o artigo 77 parágrafo terceiro do nosso regimento interno dispõe que havendo pedido de vista os juízes que se considerarem habilitados poderão votar antes que seja suspenso julgamento então isso é uma previsão regimental faço questão de justificar esse pedido de antecipação de vista porque esse julgamento tudo toma uma proporção maior mas essa é uma situação que é comum nos julgamentos nossos aqui ainda mais num colegiado tão grande formado por sete julgadores né quando a gente julga lá no tribunal de justiça do estado Paraná em três geralmente não se faz antecipação do pedido de vista do julgamento né não faz antecipação do voto porque quando o relator declara o seu voto profere o seu voto ainda não existe a divergência aqui não nesse caso já temos dois votos eu também reputo que esses são os dois únicos caminhos a serem seguidos não tem uma outra inovação possível nessa situação então senhor presidente diante disso se vossa excelência não se opuser e se não tiver nenhuma oposição eu prefiro antecipar meu voto posso começar senhor presidente bom passo então proferir o voto bom a título de introdução eu subscrevo as considerações tecidas pelo ilustre relator quando enalteceu algumas premissas a orientar o seu voto tais premissas em razão de toda a dimensão política social e midiática que circunscrevem o presente feito devem ser postas em relevo mesmo que sejam inerentes e implícitas a qualquer julgamento do poder judiciário no estado democrático de direito assim dizer que o juiz deve ficar adstrito ao que está no processo dizer que o juiz deve ser independente e imparcial dizer que o juiz deve respeitar os direitos e garantias fundamentais independentemente do clamor popular ou midiático dizer tudo isso em um julgamento é declarar o óbvio mas em um mundo de tantas informações supérfluas e relevantes o óbvio precisa ser dito a imparcialidade por sua vez elemento essencial à jurisdição e conexa à independência significa equidistância do juiz em relação às partes sendo vedado ao magistrado indicar caminhos aos contendores em disputa o processo tem por único desiderato a resolução justa do conflito e nunca deve se prestar para atender outros interesses sejam eles políticos ideológicos ou pessoais e como disse José Renato Nalini um juiz só pode ser independente e imparcial se não não será juiz e aqui eu faço a ressalva que a questão da imparcialidade não tem nada nenhuma conexão nenhuma correlação com o entendimento jurídico então dois juízes podem ser igualmente imparciais e independentes e possuírem posições jurídicas diametralmente opostas num determinado caso colocado em julgamento também na esteira do voto do relator comum do entendimento de que não se vai julgar a operação Lava Jato seus acertos ou suas ilegalidades como bem disse o relator o que está em julgamento é a imputação de desvios na pré-campanha de um ex-juiz que se candidatou a senador sagrando-se vencedor limitada a esta discussão ao que as partes trouxerem ao processo a lei e suas consequências e eu acrescento aqui é claro a Constituição Federal no que diz respeito às preliminares adiro integralmente ao voto do relator passo diretamente aqui ao enfrentamento das questões fáticas e jurídicas já que a questão já foi bastante debatida aqui nos três votos que me antecederam faço um tópico aqui da aferição dos gastos no período de pré-campanha dentre os diversos pontos controversos nos autos sem dúvida merece destaque a definição quanto aos serviços e produtos que se referem diretamente a pré-candidatura dos investigados ao cargo do investigado ao cargo de senador pelo Paraná e o valor monetário das despesas contratadas para fins de aferição do abuso do poder econômico a partir da definição das atividades empreendidas e quantias despendidas na pré-campanha será possível averiguar a incidência ou não dos ilícitos eleitorais imputados aos investigados repousa nesta dificuldade no meu sentir em se definir no que consistem gastos de pré-campanha o principal desafio deste processo nem a legislação eleitoral e nem as resoluções do TSE estabelecem critérios objetivos e seguros para se delinear quais atos de pré-campanha devem ser considerados para fins de averiguar o abuso de poder econômico no período da campanha eleitoral a lei das eleições contempla uma intrincada rede de regras sobre financiamento de campanha além disso tem-se a resolução TSE número 23607 2019 que dispõe sobre a arrecadação e os gastos e recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas de acordo com o artigo 18 caput e artigo 18 c da lei das eleições devem ser instituídos limites de gastos para as campanhas eleitorais majoritárias e proporcionais o artigo 26 por sua vez prevê os gastos eleitorais listos isto é aqueles que são legalmente permitidos e tem por finalidade custear o financiamento das campanhas eleitorais todos os atos previstos no artigo 26 são portanto atos eleitorais e os seus custos devem ser declarados nas prestações de contas são apenas dois exemplos da rigorosa ingerência legislativa impondo limites aos atos e custos das campanhas eleitorais os atos de propaganda veiculados em período antecedente ao previsto em lei ou seja antes de 16 de agosto do ano eleitoral caracterizam-se como propaganda extemporânea ou antecipada e estão sujeitos à multa porém acrescentado pela lei 12.034 2009 o artigo 36A da lei das eleições fixou quatro hipóteses de excludentes de propaganda eleitoral antecipada e na sequência sucessivas alterações legislativas incluíram novas excludentes o critério do legislador de caráter mais liberalizante foi conferir uma prevalência ao direito à liberdade de expressão prestigiando antecipação dos debates políticos é nítida assim a opção pela antecipação dos atos de campanha eleitoral já que os atos de convencimento do eleitor com exaltação das qualidades pessoais referência à candidatura e divulgação das ações políticas podem ocorrer a qualquer tempo ou seja enquanto a campanha eleitoral tem uma rigorosa regulamentação quanto aos atos eleitorais e seus custos na pré-campanha trilhou-se caminho de liberalização sem muitas amarras legislativas assim não resta dúvida de que as despesas de transporte ou deslocamento de candidato a serviço de sua candidatura artigo 26 inciso 4 da lei das eleições configuram gastos eleitorais porém despesas de deslocamento de pré-candidato em outro estado sem qualquer relação com o eleitorado onde irá concorrer a eleição configura um gasto eleitoral a lei não fornece resposta a essa indagação não obstante essa ausência de regulação é preciso a imposição de limites aos atos de pré-campanha e o modo de custeio dessas formas de comunicação a doutrina vem apontando caminhos que podem ser trilhados para que a lacuna legislativa não cause prejuízo a aplicação das regras do jogo eleitoral para Rodrigo Lopes Zilio em uma concepção ideal os atos de pré-campanha deveriam ser pautados pela gratuidade e espontaneidade ocorre que a lei admite que alguns atos catalogados no artigo 36A da lei das eleições sejam efetuados mediante o despêndio de recursos financeiros assim a busca passa a ser a compatibilização das formas de custeio de atos de pré-campanha com o objetivo de reduzir as desigualdades entre os candidatos com efeito se o legislador em evidente intuito de autopreservação prevê a possibilidade de atos de pré-campanha pela divulgação de atos parlamentares o que significa tolerar que essa ação com evidente finalidade eleitoral seja custeada pelo erário não é lógico que um pretendente a ingressar na vida pública seja proibido de custear seus atos de pré-campanha desde que observadas determinadas condicionantes daí que o desafio é estabelecer critérios adequados para que essas condutas não perpassem limites que interfiram na igualdade de forças no processo eleitoral observando-se que tanto pré-candidato com seu partido político podem realizar atos de pré-campanha fecho aspas aqui da citação do doutrinador continuo o voto na ausência de critério legislativo para definição das despesas pré-eleitorais as regras a incidir devem ser auridas nos princípios constitucionais eleitorais fundamentalmente aqueles deduzidos do artigo 14 parágrafo 9 e parágrafo 10 da constituição federal elaborando minucioso estudo sobre a constituição federal Aline Osório fixa quatro diretrizes básicas para a regulação do processo político eleitoral os quais são verdadeiros princípios constitucionais eleitorais a saber igualdade política entre os cidadãos o primeiro segundo liberdade de expressão política eleitoral o terceiro legitimidade do processo eleitoral resguardando a autonomia da vontade do eleitor e a máxima autenticidade da manifestação da vontade popular e o quarto igualdade de oportunidades ou paridade de armas aos candidatos os critérios adequados assim para que os atos de pré-campanha não ultrapassem limites que interfiram na igualdade de forças do processo eleitoral devem se conectar portanto com os bens jurídicos a serem tutelados pelos princípios constitucionais as condutas que merecem repulsa no ordenamento jurídico são aquelas que afetam a integridade normalidade e legitimidade do processo eleitoral que o pré-candidato irá concorrer são esses os bens jurídicos constitucionais que a norma almeja proteger e aqui eu cito duas jurisprudências para confirmar aqui o que eu estou asseverando mas acho desnecessário citar no caso fazendo-se interpretação dos princípios constitucionais eleitorais concluo e aqui vem a minha conclusão sobre esse primeiro tópico concluo que devem ser considerados como os gastos eleitorais apenas aqueles dispêndios com serviços que tiveram algum impacto eleitoral e alguma aptidão pelo menos em tese de produzir efeitos na legitimidade do pleito eleitoral e de ter beneficiado diretamente o investigado Sérgio Moro para a eleição no Paraná é preciso aqui se perquerir se a conduta detinha força suficiente para desequilibrar em tese a legitimidade e a normalidade do pleito no estado do Paraná se o ato de pré-campanha teve potencialidade para atingir a liberdade de voto do eleitorado do Paraná os dispêndios que custearam o ato devem ser considerados para a aferição do abuso de poder econômico nesse ponto respeitosamente a minha compreensão difere do critério adotado pelo relator que considerou como gastos pré-eleitorais no investigado Sérgio Moro apenas aqueles efetivamente declarados na pré-candidatura para o certame eleitoral do Senado do Paraná por outro lado também não se acolhe a ideia da simples soma das despesas de todos os períodos da pré-campanha como consta no voto divergente desta forma os atos de pré-campanha que mesmo realizados em outros estados e para outros cargos desde que tenham impacto na disputa eleitoral do Paraná devem ser computados como gastos de pré-campanha dos investigados para fins de apuração dos indigitados ilícitos eleitorais notadamente o abuso do poder econômico o critério portanto que eu concluí ser o mais adequado nesse caso é avaliar se o ato de pré-campanha representou potencialidade de desequilibrar a lisura do pleito ou se houve efetivo benefício ao candidato para a eleição do cargo de senador no estado do Paraná é claro que essa potencialidade aqui ela deve vir também com a gravidade das circunstâncias isso eu vou abordar mais adiante mas aqui a potencialidade eu estou inferindo que ela deve estar relacionada aos bens jurídicos que estão tutelados que é a legitimidade do pleito na circunscrição aqui do estado do Paraná isso daqui representa algumas diferenças com o voto do relator porque por exemplo quando diz respeito ao lançamento da pré-candidatura do senador ou melhor do investigado Sérgio Moro ao Podemos no ano de 2021 que foi uma pré-candidatura que foi o lançamento da pré-candidatura dele à presidência eu entendo que nessa situação aqui mesmo tendo sido antes da pré-candidatura dele para o senado no estado do Paraná eu estou entendendo que essas despesas devem ser computadas porque elas tiveram impacto aqui no estado do Paraná essa é uma das distinções o primeiro item da fundamentação do voto de start irá delimitar quais serviços beneficiaram eleitoralmente os investigados para a campanha no estado do Paraná estabelecerá o valor em dinheiro que foi despendido na pré-campanha para auxiliar da compressão aqui elaborou uma planilha dividida pelos tipos de despesas elaborou-se uma planilha dividida pelos tipos de despesas as empresas prestadoras dos serviços as datas em que se deram as atividades o valor alegado e o valor efetivamente comprovado no campo das observações há uma síntese dos motivos que justificam a exclusão ou a inclusão como gasto comprovado então aqui senhor presidente demais pares eu o próximo capítulo aqui do voto que eu não vou ler ele justamente busca esmiuçar a questão dos gastos que eu reputo que é uma questão relevantíssima né nesse caso porque nós estamos tratando aqui realmente de abuso do poder deve ficar demonstrado nos autos que houve aqui uma um aporte financeiro gigantesco e desproporcional ao a pré-candidatura do investigado Sérgio Moro eu faço toda essa análise aqui na verdade é o o tópico mais longo do voto é justamente fazer essa análise fazer essa análise porque realmente no meu entender é o que se deve ser feito aqui até em coerência com aquilo que eu disse no início do voto de que o voto a fundamentação deve se lastrear nos documentos e nas provas que são efetivamente produzidas nos autos então foi feito todo um apanhado despesa por despesa e ao final né eu cheguei a conclusão aqui em conclusão Sr. Presidente são muito longos eu posso fazer um resumo então assim então assim em relação ao ao relator o que houve de divergência que embora exista essa divergência ao final eu não cheguei em conclusão diversa do que o relator em relação ao abuso do poder econômico que eu também concluí que inexistiu o abuso do poder econômico então por esse critério que eu adotei uma das diferenças entre o voto do relator e o meu justamente se trata dos gastos que foram no lançamento da pré-campanha do então pré-candidato Sérgio Moro no Podemos em novembro de 2021 em São Paulo se eu não me engano esses gastos acenderam ao montante de 145 mil reais e eu entendi que esse evento de filiação devido a magnitude que ele tomou devido toda a sua dimensão para o Brasil inteiro ele certamente afetou o eleitorado aqui no Paraná então ele impactou aqui a eleição para o Senado no Estado do Paraná e esse gasto eu considerei como devendo ser considerado aqui para efeitos de avaliação do abuso do poder econômico ou não no entanto por exemplo viagens no interior do Estado de São Paulo eu entendi que essas viagens no interior do Estado de São Paulo elas não repercutiram aqui para a eleição do Estado do Paraná faço aqui até rebato aqui conversamos agora há pouco doutor Bruno e doutor Petinini aqui a arguição é a seguinte mas hoje com as mídias sociais todo e qualquer evento ele repercute mas eu indago se eu fizer uma live dentro da minha residência isso não repercute também nas mídias sociais isso repercute também então eu entendo que esses atos que foram isolados em outros estados e que cujas despesas foram pagas aqui pelo partido eles não devem ser considerados para efeitos de de avaliação do abuso do poder econômico para o cargo aqui do investigado ao senado do estado do paraná ele não impactou eleitoralmente aqui no estado do paraná aqui eu repito não se trata da potencialidade lesiva se trata da vulneração ao bem jurídico tutelado pela constituição federal existe uma diferença aqui que eu eu entendo assim é por quê porque o bem jurídico tutelado pela constituição federal é a legitimidade do pleito e a isonomia entre os candidatos então se um gasto ele não afeta essa legitimidade do pleito nem a isonomia aqui no Paraná eu entendo que não pode ser considerado para efeitos de abuso do poder econômico aqui senhor presidente as questões mais controversas que seriam realmente tem a questão da despesa em relação a D7 que a desembargadora também tocou nesse assunto hoje eu também respeitosamente nesse ponto aqui foram houve uma cobrança de 2 milhões de reais em relação a esse contrato e eu digo o seguinte no caso o investigante juntou peças da ação monitória e essa em relação a esse contrato houve uma ação monitória ajuizada no estado de São Paulo e consta o contrato firmado entre a empresa D7 Produções Cinematográficas e o partido Podemos o objeto do contrato não faz menção a pré-candidatura do investigado Sérgio Moro de fato não se pode assim tomar como prova ainda a simples menção feita por terceiros na ação monitória de que os serviços seriam destinados ao investigado quando o ajuste contratual nada dispõe nesse sentido e a demanda não foi ajuizada contra o investigado trata-se de versão unilateral produzida por terceiros e não ratificada nestes autos então em relação a esse gasto que ele é substancial eu estou afastando em relação também ao outro que foi citado aqui que é da SP ao final também eu entendo aqui que a prova que foi juntada nos autos foi muito frágil contrato da empresa 2002 comunicação SP limitada então assim o contrato definitivo de 14 milhões 800 se refere a prestação de serviços da comunicação nas eleições de 2022 à presidência da república cargo para o qual o investigado não concorreu devendo a cobrança de eventual multa contratual ser resolvida pelo Podemos nacional com a referida empresa ou seja não foram prestados serviços essa despesa aqui ela realmente não deve ser considerada outro outra despesa controversa são os honorários advocatícios também nessa situação aqui eu fundamento um longo fundamento aqui também em relação aos gastos e concluo que eles não devem ser considerados já na esteira do que o relator fundamentou no seu voto nesse ponto aqui eu adiro também ao voto do relator e eu ainda acrescento mais um argumento em relação aos gastos de honorários advocatícios no recurso ordinário número 060 1616 19 2018 que se trata justamente do recurso ordinário tão invocado aqui nos autos da ex-senadora Selma ruda naqueles autos foram desconsiderados por não representarem ganhos de caráter eleitoral então nós temos um precedente desse caso aqui porque o relator lá o ministro og fernandes ele existiam gastos com advogados naqueles autos a soma totalizava 92 mil reais e o relator expressamente excluiu esses gastos do cúmpito total dos valores que foram aferidos para avaliação da existência ou não do abuso do poder econômico então pelo exposto também os gastos com honorários advocatícios por expressa previsão legal e pela ausência de conotação eleitoral não devem ser considerados para os cálculos de gastos de pré-campanha dos investigados e assim senhor presidente ao final desse tópico aqui que eu procurei resumir aqui em conclusão devem ser considerados na análise de eventual abuso de poder econômico os gastos efetivados na pré-campanha dos investigados no total de 714 em 1422 e 83 porque tipicamente eleitorais e por reverterem em ganhos políticos ao investigado Sérgio Moro na campanha para o Senado no Estado do Paraná essa é a minha conclusão em relação aos gastos passo aqui então agora a enfrentar os ilícitos eleitorais que são imputados aos investigados eu inicio aqui pelos ilícitos que até o momento não existe controvérsia sobre eles porque mesmo no voto divergente do doutor Sade ele reconhece que esses ilícitos não ficaram caracterizados que são justamente a captação ilícita de recursos do artigo 30a da lei das eleições a corrupção eleitoral o abuso dos meios de comunicação e a propaganda antecipada então assim dos ilícitos de captação ilícita eu digo o seguinte o objetivo princípio do artigo é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha a regra visa fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma correta e transparente dentro dos parâmetros legais analisando-se o conjunto probatório colacionado nos presentes autos constata-se que não houve aporte legal de recursos nas contas eleitorais dos investigados e todas as verbas utilizadas para custear os gastos pré-eleitorais transitaram regularmente pelas contas dos partidos políticos que arcaram com o pagamento dos serviços da pré-campanha os gastos sindicados nesses autos foram apresentados pelos partidos União Brasil Diretório Estadual do Paraná pelo Partido Podemos e pela Fundação Trabalhista Nacional não há assim comprovação nos autos de que na campanha dos investigados houve a utilização de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada não há falar-se ainda em vedação na aplicação de recursos partidários para o custeio de despesas de pré-campanha na medida em que o artigo 36-A da Lei das Eleições estabeleceu diversas hipóteses de propaganda eleitoral antecipada aqui eu enfrento também uma questão que foi bastante frisada pelos advogados dos investigantes os investigantes aduzem ter existido a triangulação de recursos financeiros através da contratação de pessoas jurídicas titularizadas por pessoas ligadas aos investigados pelos partidos políticos Podemos e União por valores elevados possibilitando posterior reinvestimento da pecúnia na campanha eleitoral fatos esses que configurariam o ilícito de caixa 2 e corrupção eleitoral tipificada no artigo 299 do código eleitoral aqui eu digo o seguinte a imputação porém não merece acolhida não foram produzidos elementos de prova de que os serviços deixaram de ser prestados ou seja todos os serviços advocatícios que foram contratados por esse contrato aqui de um milhão de reais eles não ao que tudo indica nos autos aqui foi comprovado que eles foram prestados não existem sequer indícios de que os valores pagos aos escritórios reverteram para o adimplemento de serviços da pré-campanha do investigado Sérgio Moro pela simples disparidade de valores pagos a escritórios diferentes não se pode inferir que houve a triangulação de recursos a argumentação na verdade se resume a fazer uma comparação entre os honorários de dois escritórios e daí extrair a conclusão de que teria havido a malversação dos valores em favor da campanha do investigado Sérgio Moro e aqui eu cito uma jurisprudência do TSE no sentido de que imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções por isso aqui senhor presidente eu afasto como fizeram todos os que me antecederam a imputação do artigo 30A das eleições do uso indevido dos meios de comunicação social essa é uma outra imputação também adiro integralmente ao voto do relator aqui também não há divergência com os votos que me antecederam então eu passo adiante mas no voto eu fundamento aqui também fundamento detalhadamente o porquê eu entendo da inexistência do uso indevido dos meios de comunicação social da propaganda antecipada também adiro ao voto do relator porque também igualmente não existe divergência passo aqui as considerações finais sobre esse tópico aqui em relação aos ilícitos que eu citei como se observa da análise das imputações referentes aos ilícitos de captação ou gasto ilícito de recursos corrupção eleitoral e abuso do poder nos meios de comunicação as condutas de atividades as condutas e atividades de pré-campanha dos investigados não se amoldaram as hipóteses de incidência dessas espécies de ilícitos eleitorais os atos de pré-campanha dos representados portanto não se encontram maculados por qualquer ilegalidade intrínseca por quanto observaram a legislação pertinente quanto à arrecadação e gastos eleitorais e quanto à propaganda eleitoral não se configurando ainda a corrupção eleitoral ou abuso de poder nos meios de comunicação reside nesse aspecto aqui eu faço gostaria de frisar reside nesse aspecto um dos diferenciais entre as espécies fática entre a espécie fática delineada nestes autos e o caso estampado no recurso que acabou por caçar o mandato da senadora Selma Ruda aqui é uma questão interessante porque muito se faz a comparação entre os dois recursos eu na minha ótica o que tem de ponto em comum entre os dois recursos se trata tão somente da imputação de abuso de poder econômico na fase da pré-campanha esse é o ponto em comum no mais os casos diferem e um dessas uma dessas diferenças é essa que eu vou mencionar aqui naqueles autos ficou patente o pagamento de despesas realizadas à margem da contabilidade da campanha qualificando o ato como caixa dois aqui eu cito o voto condutor daquele acordo em que ele diz o seguinte para final para apenas para resumir dessa forma os ilícitos identificados são expressivos e se amoldam ao disposto no artigo 30A da lei 9.504 97 lei das eleições então naqueles autos ficou patente a existência de caixa dois a distinção entre os casos se faz necessária para demonstrar a diferença de gravidade das condutas perpetradas naqueles autos e as condutas dos investigados aqui apontadas a obrigatoriedade legal de manutenção de recursos financeiros escriturados objetiva tutelar o princípio da moralidade das disputas na perspectiva da lisura das eleições buscando coibir principalmente condutas à margem da fiscalização da justiça eleitoral pautadas pela má fé dos candidatos notadamente a prática do chamado caixa dois cuida-se de comportamento tão gravoso o caixa dois que a jurisprudência do TSE inadmite a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ensejando a aplicação automática de sanções nesses termos portanto impossível se comparar a gravidade dos atos praticados naqueles autos com o presente caso resta assim analisar a questão sob o ponto de vista do abuso do poder econômico passo então aqui ao penúltimo capítulo que se trata do abuso do poder econômico o objeto de controvérsia principal destes autos reside nos dispêndios com os atos de pré-campanha política dos investigados que em síntese segundo os investigantes teriam ascendido a cifras gigantescas comprometendo assim a lisura e igualdade do processo eleitoral caracterizando o abuso do poder econômico e por consequência a cassação do mandato embora se reconheça que as atividades dos chamados pré-candidatos e as ações dos partidos no período anterior à campanha careçam de um regramento legislativo mais detalhado facilitando a fiscalização tanto da justiça eleitoral como dos partidos e o público em geral é pacífico na jurisprudência que ações abusivas podem ser coibidas ou apenadas com o ajuizamento da ação própria que se trata aqui do ajuizamento da AIGE para a procedência do pedido deduzido na AIGE imprescindível a caracterização de uma das hipóteses de cabimento no caso a que interessa o abuso de poder econômico além da demonstração de que os atos reputados de abusivos violem o bem jurídico tutelado isto é teve potencialidade na influência da lisura do pleito este último requisito deriva do contínuo no artigo 22 inciso 16 da lei das eleições quando alude a gravidade das circunstâncias que o caracteriza nessa linha de intelecção o que importa realmente é a existência objetiva dos eventos abusivos a gravidade deles e a prova de sua potencial lesividade a integridade normalidade e legitimidade do processo eleitoral bem jurídicos constitucionais que a referida norma almeja proteger por certo tratando-se de abuso de poder econômico os valores dos gastos com a pré-campanha consistem em um dos vetores para se aferir à ocorrência do ilícito conforme exposto ao longo da análise individualizada das despesas tem-se comprovado que os investigados realizaram na pré-campanha gastos reputados como tipicamente eleitorais no montante de 714.422,83 que devem ser avaliados à luz do abuso do poder econômico aqui eu faço passo a fazer o cotejo aqui com a campanha dos investigados Sérgio Moro com a campanha de dois concorrentes para o pleito do Senado Federal o Paulo Martins e Álvaro Dias e faço então esse cotejo entre aquilo que realmente eu aferi como gasto da pré-candidatura e aquilo que foi gasto na candidatura da prestação de contas do investigado Sérgio Moro estraz que o total de despesas realizadas foi no importe de 5.103.495,12 centavos Sérgio Moro foi eleito com 1.953.188 votos Paulo Martins foi o segundo colocado com 1.697.962 votos em terceiro lugar Álvaro Dias que recebeu 1.396.089 votos o total de despesas registradas pelo segundo colocado Paulo Martins foi de 3.666.922,57 e pelo terceiro concorrente Álvaro Dias foi de 5.039.451,50 no estado do Paraná o limite de gastos para candidatos ao cargo de senador nas eleições de 2022 foi de 4.447.201,54 eu falei todos esses números aqui agora eu digo o porquê de ter registrado todos esses números do que se observa acima constata-se que os gastos em pré-campanha do investigado atinge o percentual de aproximadamente 14% dos gastos efetivamente contratados e realizados no período de sua própria campanha com relação ao segundo colocado os gastos da pré-campanha do Sérgio Moro com o segundo colocado representam 19,5% e do terceiro colocado Sérgio Moro Álvaro Dias representam gastos de pré-campanha em relação aos gastos de campanha do senador Álvaro Dias 14,17% com relação ao limite de gastos ao cargo de senado no Paraná o percentual atinge 16,06% não há nos autos informações sobre os valores gastos pelos demais candidatos no período anterior ao registro de candidatura o que obsta uma comparação entre os períodos de pré-candidatura do investigado com os demais candidatos ao cargo de senador como anteriormente asseverado o investimento de recursos na pré-campanha não é vedado permitindo-se que a agremiação possa custear atos de pré-campanha na medida em que essas ações são voltadas para anunciar uma futura candidatura além disso inexiste previsão na legislação eleitoral de um valor máximo de gastos pré-eleitorais ou mesmo um percentual relativo aos valores a serem despendidos no período de campanha não se formou ainda na jurisprudência parâmetro objetivo sobre os valores absolutos que podem ser admitidos como não abusivos no caso dos autos pelo simples montante financeiro evidenciado na pré-campanha dos investigados que eu concluí aqui não se extrai que tenha havido uma extrapolação ao limite do razoável em comparação ao período de campanha do próprio investigado e dos dois adversários mais bem colocados no certame eleitoral o percentual gira em torno de 14 a 19% o que a míngua de parâmetros objetivos previstos expressamente na legislação não se constata que os valores tenham assumido contornos de uso excessivo de poderio econômico vale registrar e aqui volto de novo ao julgamento da senadora Selma Arruda faço isso porque tanto tanto os advogados como de maneira geral a imprensa e todos fazem sempre essa comparação entre o precedente o julgado que caçou a senadora Selma Arruda e este caso como se eles fossem similares então vale registrar que no recurso caso paradigmático caso paradigmático sobre a questão do abuso do poder econômico em período de pré-campanha o aporte financeiro recebido pela representada senadora Selma Arruda chegou ao valor de 1 milhão e 500 mil cujo montante representou 50% do valor estabelecido como limite de gastos para o cargo de senado daquele estado equivaleu mais ainda 88% do total dos recursos financeiros arrecadados pelos investigados para o período eleitoral propriamente dito 68% e 87% dos gastos comparados com os gastos do segundo e o terceiro colocados respectivamente naquele pleito então assim os valores são discrepantes são muito a distância entre os valores constatados aqui e os valores constatados no caso em que houve a cassação da senadora Selma Arruda eles são muito diferentes e muito distantes continuo da simples leitura do montante absoluto de valores dispendidos na pré-campanha dos investigados e do cotejo dessas quantias com os aportes financeiros de campanha dos demais candidatos não se revela a existência de desbordamento ou excesso no emprego de recursos impende ainda efetuar detida análise sobre a natureza dos atos de pré-campanha custeado pelos aportes financeiros de modo a se aquilatar a sua potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pela norma naqueles autos portanto diante diante dos valores considerados na pré-campanha do investigado Sérgio Moro e da natureza dos gastos por qualquer ângulo que se analise o feito não se substanciou o abuso do poder econômico e aqui a título de conclusão eu vou para o meu último item escrutinada todas as questões dos autos constato que os atos de pré-campanha dos representados não se encontram maculados por qualquer ilegalidade intrínseca por quanto observaram a legislação pertinente quanto a arrecadação e gastos eleitorais e quanto a propaganda eleitoral não se configurando ainda a corrupção eleitoral ou o abuso de poder dos meios de comunicação essa questão eu repito é unânime até o momento registro registre-se que com relação por sua vez por sua vez o abuso do poder econômico não se delineou de forma consistente nos autos seja em razão dos valores despendidos seja em relação à natureza dos serviços prestados na pré-campanha diante desse quadro avulta a necessidade de se enfatizar como bem fez o relator o princípio do indúbio pró-sufrágio e do caráter minimalista da atuação da justiça eleitoral a justiça eleitoral incumbida do controle das eleições e da investidura dos mandatos políticos político-eletivos por força do próprio poder constituinte originário detém legitimidade para a cassação do diploma ou do mandato e a consequente revisão da decisão das urnas não há óbice constitucional a que a justiça eleitoral possa rever decisão emanada das urnas isso é bom que fique bem claro fazendo com autoridade que a constituição política lhe confere direta e expressamente contanto que seja atendido devido processo legal não obstante essa legitimidade reconhecida pelo constituinte originário as decisões judiciais que afetam a integridade do registro ou do diploma ostentam caráter evidente de contra majoritariedade na medida em que um ato judicial afasta a possibilidade de um indivíduo concorrer em um processo eleitoral ou ainda desconstituir um mandato representativo obtido nas urnas em função do seu caráter excepcional a cassação do mandato deve ser adotada tão somente quando lastreada em provas irretorquíveis sobre a ocorrência do ilícito o TSE admite a interpretação do indúbio pró-sufrágio conforme o seguinte julgado e aqui eu cito um julgado do TSE diante das incertezas que circundam o caso em testilha e a ausência de elementos objetivos que dificultam a análise sobre a configuração do abuso econômico é necessária a observância do princípio indúbio pró-sufrágio na dúvida sobre a configuração do ilícito não há que ser aplicada a cassação de mandato eletivo mas sim deve ser referendada à vontade popular então senhor presidente por esses motivos aqui por todo o exposto e com as ressalvas consideradas na presente declaração de voto acompanho o voto do relator no sentido de quanto as preliminares referendar a decisão de saneamento no tocante a rejeição das preliminares arguídas em contestação e no mérito agora falando corretamente julgar improcedente ambas as demandas senhor presidente é como voto obrigado desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens nós tivemos aqui um pedido de vista do desembargador Júlio Jacobi Júnior que é um direito constitucional todo direito todo julgador quando tem uma dúvida desembargador Júlio Jacobi Júnior nada mais fez que exercer esse direito dado a todos os magistrados de pedido de vista agora o seu indago eminente desembargador Júlio Jacobi Júnior seu vacilência consegue trazer amanhã a sua conclusão para que podamos acabar amanhã o processo senhor presidente me conforme sim a trazer amanhã tem uma sessão já pré-agendada eu trago na sessão de amanhã os dois da tarde obrigado desembargador eleitoral Júlio Jacobi Júnior e também o desembargador Anderson Ricardo Fogaça está preparado para amanhã trazer o seu resultado sim senhor presidente já estou preparado para amanhã bem da minha parte também eu quero dizer que eu estou anotando aqui todas as alegações e todos os meus colegas que me precederam eu também tenho que é na condição de expor o meu meu voto amanhã a respeito disso eu vou seguir aqui um precedente do Tribunal Superior Eleitoral que anulou um julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro no qual o presidente não expôs o voto então eu entendo que nesse tipo de demanda que pode importar em perda de mandato há precedentes que exigem que o presidente vote então também irei expor meu voto amanhã bem então nós temos por enquanto aqui o parcial do julgamento é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Sousa votando pela improcedência o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade votando pela procedência a desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani votou pela improcedência e o desembargador Guilherme Frederico Hernandes Dens votou pela improcedência mas deixou claro aqui que vai também analisar as manifestações posteriores que advirão amanhã